Emocionada, Janaína conta que ficou o tempo todo ao lado do filho. Muita dor nas pernas, muito sonolento. Ele gritava de dor. Mãe, minhas pernas estão doendo, minhas pernas estão doendo. Felipe Souza Santos tinha apenas 7 anos. Ele estava com a irmã, passando o fim de semana na fazenda de parentes, em Professor Jamil, a 70 quilômetros de Goiânia. O primo conta que eles acordaram cedo para tirar leite das vacas, quando o menino foi picado. Ele estava com o pé em sujo de barro, ele pegou e viu que tinha sujado o chão. Aí ele pegou e foi pegar o pano para poder limpar onde ele tinha sujado. Na hora que ele foi pegar o pano, aí deu uma picada no dedo dele, aí na hora ele já gritou e já segurou o dedo. Felipe foi levado para o hospital mais próximo, que fica a cerca de 10 quilômetros de distância da fazenda. O local não tinha o soro antiescorpiônico, e por isso o menino foi trazido para o Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, referência nesse tipo de atendimento. A mãe conta que Felipe só recebeu o soro cerca de duas horas depois de dar entrada no hospital. Demorou duas horas para receber o soro. Duas horas. Não tinha o soro no hospital. O hospital nega a versão. Disse que o menino recebeu o soro imediatamente. E por causa da gravidade do estado de saúde, o paciente foi encaminhado para um leito de UTI pediátrica. Felipe sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no mesmo dia. Era para ele estar aqui, né? Se ele tivesse recebido o soro, era para ele estar aqui.